Excelente meia atacante, também pode fazer uma função como meia central, que está livre no mercado da bola, jogador ex-futebol inglês, também jogou por muito tempo na Dinamarca, que é dinamarquês e brasileiro, está livre no mercado, pensa que seria uma boa escolha para o Paysandu nesta Série B do Brasileirão. Da mesma forma, eu quero comentar sobre o Marlon, atacante ex-Paysandu, que hoje está no Guarani, em reta final de contrato, por que ele não voltou para o Papão nesta Série B? Um jogador que já foi especulado também no começo do ano, quem sabe para o ano que vem. Só onde começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 70 mil inscritos aqui no YouTube do Black Card, queremos sortear uma camisa do Clube do Coração, o ganhador do sorteio pode escolher qualquer camisa no futebol internacional, brasileiro, enfim, só você se inscrever, não te ajuda bastante para a gente alcançarmos esta marca e também tem o nosso canal de cortes para você conferir aqui embaixo na descrição. Faça a sua aposta com a Esportiva VIP a partir de R$1,00, via PIC, sem burocracia, o link também no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma opção que pode fechar ainda com qualquer clube do futebol brasileiro, seja Série A ou Série B, até o próximo dia 20 de setembro, quando se encerra a janela de transferências, em definitiva, até mesmo para aqueles jogadores que estavam livres do mercado antes do fechamento daquela janela oficial, no dia 2 de setembro. Uma alternativa que eu quero comentar é do brasileiro, dinamarquês Emiliano Marcondes, ele que tem 29 anos de idade, pode fazer uma função como meia central, meia atacante, já jogou inclusive até mesmo mais pelos lados do campo, um jogador bastante versátil, ficou mais conhecido pela sua passagem no Brentford, no campeonato inglês, e também pelo Pornemount, nas duas ocasiões, sendo nome de destaque na segunda divisão inglesa. Eu gosto do Emiliano, eu lembro dele inclusive no FIFA, ali no Brentford, só que, pô, aparecia a bandeirinha dele da Dinamarca, eu jamais pensava que esse cara tinha parentesco brasileiro, vamos colocar assim, a mãe dele é brasileira, e o pai dele é dinamarquês, e ele acabou nascendo na cidade de Ividrodovri, acho que é essa a pronúncia correta, lá na Dinamarca. Nunca jogou aqui no Brasil, ele é revelado pelo Nordland, ainda na temporada de 2012, defendeu a seleção da Dinamarca na Eurocopa Sub-21 em 2017, mas em uma entrevista ele deixou claro que se pudesse um dia ser convocado para a seleção brasileira principal, escolheria sim a camisa amarela. Eu gosto do Emiliano, eu penso que seria um jogador bem interessante para os clubes aqui no futebol brasileiro, não é um craque, não é aquele jogador de primeiro nível no futebol europeu, de ser titular em Premier League, La Liga, Série A italiana, mas para o brasileirão, olhando a realidade de Série B, jogando naquela função dele que é o meia central, eu penso que poderia se sair muito bem nesta temporada ainda, e obviamente por estar livre no mercado, facilita bastante qualquer tipo de negociação. Vou deixar para vocês o mapa de movimentação, passando aqui na tela do Emiliano Marcondes, segundo o Soforscore, uma nota média de 7.07 lá no campeonato escocês, que foi o último clube dele, o Ebenham, lá na Escócia, 17 jogos com 3 gols marcados e 1 assistência, ele estava emprestado pelo Borne Malte, mas os dois contratos dele já acabaram. Sobre a sua carreira na Inglaterra, é óbvio que não são clubes gigantescos, mas ele foi importante na segunda divisão, ele conseguiu acesso pelo Brentford em 2019, na temporada 19 e 20, foram 4 gols e 7 assistências em 31 jogos, e em 2020, que aí sim que ele subiu, foram 40 jogos com 3 gols e 3 assistências. Na Premier League, ele não teve grandes jogos, ele teve ali uma pequena sequência em 2022 pelo Borne Malte, mas ela se destacou principalmente pelo próprio Borne Malte também em 2021-2022, novamente na segunda divisão inglesa, com 21 jogos, 5 gols marcados e 1 assistência. Pode deixar a sua opinião sobre esse jogador, começa muito bem na Dinamarca, tanto é que em 2017 ele marcou 18 gols em 20 jogos pelo Nordland, antes de se transferir para o futebol inglês. Esse é um dos bons nomes hoje livres no mercado da bola, e penso que seria assim interessante, o Paissandu, qualquer clube nessa Série B do Campeonato Brasileiro, ficar atento sobre esse jogador, 1,71m de altura, ele que é 10º, e tem essa polivalência, obviamente, no meio de cá. Pode deixar o seu pitaco também, se você faria essa contratação, por que não, o ano que vem, fechando essa janela de transferências, eu penso que ainda seria um nome útil para a realidade de qualquer divisão aqui no Brasil. Para você fazer a sua aposta a partir de R$1,00, via PIC, sem burocracia, é com a Esportiva VIP, só pegar o link no primeiro comentário fixado e começar a se divertir. Lá você ganha 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, até R$600,00, isso mesmo. Com a Esportiva VIP você pode palpitar, por exemplo, na Série A do Brasileirão, nessa próxima rodada. Vitória do Fluminense contra o Botafogo, pagando R$2,80 a cada real apostado. Empate entre Cristiúma e Atlético Paranaense a 3,15. Vitória do Palmeiras contra o Vasco, 1,86. Do Vitória contra o Juventude, 1,90. Vitória também do Atlético Mineiro diante o Bragantino, a 1,86. Essas e todas as outras cotações na sequência das séries A, B e C do Brasileirão. O retorno também do futebol europeu, com o campeonato italiano, inglês, espanhol, alemão. Você encontra sempre em primeira mão com a Esportiva VIP. Todas as informações pelo link aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar sobre o Marlon. Ou Marlon, ou até mesmo Marlon Douglas, né? Vencendo o nome dele, vamos colocar assim, na sua passagem pelo Guarani. Aquele mesmo jogador revelado pelo Paysandu. Ele que desponta principal... Perdão, revelado, assim... A maneira de dizer, né? No futebol brasileiro, o clube que ele se destaca, de fato, é no Paysandu. 2021 e 2022, mas um jogador que começa no interior de Pernambuco. E chega no papão como uma aposta, que acabou dando bastante certo. Ele acabou voltando para o futebol brasileiro nessa temporada, pelo próprio Guarani. Teve, inclusive, um chute perigoso no finalzinho do jogo contra o Paysandu. E alguns torcedores se indagando. Por que o Marlon voltou para o Guarani e não para o Paysandu? Nessa edição de Série B do Campeonato Brasileiro, é uma ponderação que faz, sim, sentido. Não é uma temporada boa até aqui. Apenas um gol e uma assistência. Em 28 jogos, foi titular na Série B em apenas 6 partidas das 20 que fez. E no Campeonato Paulista, em 8 jogos, não foi titular em nenhum. Não é um bom ano do Marlon. Ele tem contrato no Guarani somente até dezembro. E está emprestado ainda pelo Gil Vicente de Portugal. Tem vínculo lá em Portugal até junho do ano que vem. Quando ele foi comprado do Paysandu para o Gil Vicente. Uma das maiores negociações da história do Papão. Vendido por 350 mil euros naquela ocasião. Aproximadamente 1 milhão e 900 reais naquela época. Eu gosto do Marlon. Talvez que é um jogador que daria conta tranquilamente. E eu era uma realidade de Série B. Nesta edição, pelo Guarani, de fato, não está fazendo grandes jogos. Vamos colocar assim. Se a gente pegar o campeonato inteiro. Mas nas últimas partidas, ele vem entrando bem. Eu vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação do Marlon. Segundo informações do Sofro Score, nesta atual Série B pelo Bougain. Uma nota média razoável. Vai de 6.73. Mas vocês podem observar que os últimos jogos, quase todos eles, com a nota verdinha. Vamos dizer assim, acima do 7. Então ele vem conseguindo jogar um pouco melhor nesse ano. Mas acredito que não continuará no Guarani para o ano que vem. Pode deixar a sua opinião. O que você pensa sobre o Marlon Douglas? Se você aceitaria, ele de volta ao Paissandu. Ele que acabou, sim, sendo um homem importante. Em 2022, por exemplo, foram 16 gols e 3 assistências em 43 jogos. Uma pena que o Paissandu não conseguiu o seu acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Ele que já é experiente. Antes de chegar no Papão, já tinha jogado pelo Vitória, Sport, Porto de Pernambuco, Central, Oeste. E até chegar no Papão, depois do Campeonato Paulista, né? Chegou ali em 2020 também com 5 gols em 12 jogos na Série C. Sendo uma aposta que acabou dando certo. A diretoria conseguiu sim faturar um bom dinheiro nessa transação. Rendendo aproximadamente 2 milhões de reais naquela época para o Papão. Pode deixar a sua opinião. O que você pensa sobre esse jogador? Está em reta final de contrato no Guarani. A tendência que fica aqui no futebol brasileiro. E também já com o contrato se encerrando na metade do ano que vem em Portugal. Beleza? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like. Se inscrever em nosso canal. Ativar as notificações. Conferir o nosso canal de cortes. Tem meu canal do Goiás também. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. E faça a sua aposta com a Esportiva VIP. A partir de um real via Pix sem burocracia. O link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. E nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera! Tchau! 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 Tchau!